Essas pessoas que foram positivadas são pertencentes à nossa comunidade escolar. Então existem servidores, existem alunos, existem professores, todos aqueles que pertencem à comunidade escolar estavam aptos a participar dessas testagens que nós fizemos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde nas nossas instituições. Então nós fizemos cinco testagens, essas testagens foram feitas nas cinco regionais, nas cinco regiões diferentes de Goiânia, observando aqueles casos assintomáticos. Então nós conduzimos esses integrantes da nossa comunidade escolar a essas testagens e aí após cinco testagens nós verificamos aí um quantitativo de 57 integrantes da comunidade que positivaram que corresponde, considerando o número de testagens feitas, cerca de 2% da comunidade testada. que comparando com as demais testagens e com a média da cidade, que gine em torno de 7,5% nesse caso dessas testagens, o nível ainda está baixo, assim considerado pela Secretaria de Saúde, em relação ao restante da cidade. O que significa que essas testagens nós conseguimos aí identificar esses 2%, afastar esses integrantes da comunidade escolar das nossas instituições, até que ele se recupere, até que ele fique livre do vírus e ainda assim também nós conseguimos demonstrar que as nossas instituições continuam sendo um lugar seguro, considerando esse pequeno índice de infecção. Ô secretário, é importante a gente destacar isso, porque é claro que os pais todos em geral, e claro também os profissionais, né, ficam assustados quando a gente fala dessa questão de profissionais que estão trabalhando, né, e que quando testaram deram positivo. A gente sabe que nunca dá para ter certeza de como que eu contraí a doença, né, como que eu peguei Covid, mas os ambientes escolares ainda estão seguros, então a pessoa pode ter contraído esse vírus fora e aí foi trabalhar a sintomática, e aí por isso quando testou, testou positivo. Exatamente, Manuela, nas nossas instituições nós sabemos que o profissional, que o aluno, ele passa uma parte do dia apenas dentro das nossas instituições, e tem uma vida lá fora também. Dentro das nossas instituições nós temos o controle, o fornecimento dos EPIs, máscaras, existe um controle rígido da utilização dessas EPIs, então dentro das nossas instituições nós temos esse total controle. Fora, infelizmente, nós não temos. E mesmo assim, o percentual de casos positivos ainda é um percentual baixo, comparando com o resto da cidade. E é importante dizer que essa pesquisa, essa testagem randômica que foi feita, foi feita em toda a cidade, nas diversas regionais que nós temos na educação, então nós pegamos pessoas, e é importante ressaltar que não são só profissionais, tiveram também demais integrantes da comunidade escolar, com alunos, pais, que procuraram e também fizeram essa testagem. Então é uma amostragem que foi feita, considerando toda a cidade, e é mais um item de segurança. Então nós temos os equipamentos de proteção coletivos, os equipamentos de proteção individuais, nós temos ainda essa testagem que visa alcançar esses casos assintomáticos. E uma vez positivado, esse integrante é afastado, todos aqueles que tiveram contato com ele também são testados, até que ele possa se recuperar e voltar para as nossas unidades.